Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter, de novo, na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, com mais uma buildzinha aqui, trazendo aqui pra vocês, build de Dual Blade, essa bela buildzinha aqui de Dual Blade, e é uma build que eu montei pra tá encarando a Lunastra, galerinha, buildzinha pra tá pegando aí a Lunastra. Beleza, galerinha, eu vou tá falando da build aqui, e a mostrando a vocês, e logo em seguida, encarando aí a Lunastra. Mas, antes disso, aquele recadinho de sempre, não esqueçam da chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho aí com a galera, com os amigos, e eu agradeço de coração, galerinha. E também lembrando a vocês que eu faço lives aí, todo final de semana, sexta e sábado, a partir das 17 horas, eu faço live. Qualquer dúvida, galerinha, relacionada a Monster Hunter, comente, comente aí que eu vou ter aí o prazer de responder, e tirar as dúvidas também, beleza? Bora conhecer aqui a build aqui de Dual Blade, nessa Dual Blade eu tô usando aqui frigarras da Safjiva, né, que a gente farma lá na Safjiva. O meu ataque é de 378, a afiação da arma é branca, e não é das piores nem das melhores, né, afiações aí, mas quebra o galho. A afinidade tá em 36%, o elemento gelo 420, a minha defesa é de 4065, 20 fogos, 7 águas, 1 raio, 11 gelo e menos 5 dragão, galera. O amuleto que eu tô utilizando é o amuleto de anti-vento, que tá no máximo, é bem interessante utilizar esse amuleto aqui, né, o anti-vento contra a Lunastra. Porque, quando a Lunastra, ela estoura, né, a supernova dela, ela gera uma pressão de vento que impede, né, a gente, né, de se recuperar, né, com mega poção ou poção. Então, o anti-vento é bem bacana aí, no máximo, utilizar contra ela. Manto antifogo aí, temporal, são os que eu tô utilizando, galera. O set é esse daqui, tô utilizando três partes aqui da Safjiva e duas partes aqui da Velcana Gama, galerinha. Três partes da dona Safjiva tem o despertar de Drago Velho, né, que é o aumento de elemento estátua anormal e afinidade com arma em punho, galera. Então, é bem interessante. E duas partes aqui da Velcana também. Eu botei aqui o peitoral e botei o avam-braços, né, duas partes pra ter o elemento crítico, né, que aumenta o dano crítico aí de fogo, água, raio, gelo e dragão. Enfim, aumenta o dano crítico aí dos danos elementais, galera, das armas. Bom, vamos agora conhecer cada build aqui separadamente, mas antes disso, melhorias que eu fiz aqui, né, na Dual Blade, a habilidade despertas ali que eu despertei, foram aquelas ali, aumento de elemento, afinidade, somente isso. Terras guias, eu não fiz nenhum tipo de melhoria, mas aqui é interessante por, né, aumento de regeneração, galerinha. É bem interessante por aumento de regeneração aqui, né, eu acho que tá faltando material pra mim, eu vou até dar uma olhadinha lá, aqui no ferreiro. Creio que esteja faltando sim, por isso que eu não botei aumento de regeneração, eu acho bem interessante. Vamos ver aqui, verificar rapidinho, se eu, se tem aqui o material pra deixar aqui a, a Dual Blade aí com essa habilidade, aumento de regeneração. Eu acho que tá faltando. Opa, não tá, ó, pronto. Regeneração de vida, bem interessante, né, a regeneração de vida aqui, né, eu acho bem legal botar na Dual Blade, né, conforme a gente vai batendo, ela recupera a vida, né, então a Dual Blade a gente sempre tá ali batendo, então eu acho bem legal. Então vamos lá, agora vamos conhecer aqui a build aqui. Bom, é, o set, né, individualmente, vamos lá, é, primeiramente a coroa, coroa da Safi Giva, beta mais, já vem com tempo de esquiva nível 1, reforço crítico nível 1, um engaixo nível 4 e 2 níveis 1. O peitoral aqui da Velcana Gama tem o saque crítico nível 3, ataque de gelo nível 3, o engaixo nível 4, nível 2 e 1 níveis 1. O avanbraço aqui da Velcana Gama também tem o aumento de regeneração nível 3, ataque de gelo nível 3, o engaixo nível 4 e 1 níveis 3. Aqui no cinturão aqui da Safi Giva beta mais, tempo de esquiva nível 2, o engaixo nível 4 e nível 1. E pra fechar as botas aqui da Safi Giva beta mais, com reforço crítico nível 1, o engaixo nível 4, nível 2 e 1 níveis 1, galerinha. Tá aqui o set que eu utilizo na Dual Blade aqui, pra tá encarando, né, essa build pra tá encarando a Lunastra. E os adornos, são esses aqui, aqui na Dual Blade eu botei vitalidade crítica, joia dura resistência a fogo, bem interessante por galera contra a Lunastra, né, deixar aí resistência a fogo num 20 com mais defesa, bem legal, acho interessante. Glutão também é outra joia bem legal contra a Lunastra, ajuda bastante, no mínimo nível 2, galera, de Glutão aí contra a Lunastra, beleza? Botei também aqui uma joia de vida, no peitoral evasão e atenuadora, mais uma atenuadora aqui, uma Glutão também, novo braço desafiante, mais uma desafiante aqui também, no cinturão vitalidade desafiante, Glutão, e nas perneiras pra fechar, especialista aqui, uma atenuadora e mais uma especialista, galerinha. E aqui no manto, desafiante, furor e duas manutenções aqui. Então esses são os adornos que eu utilizo, as habilidades, né, ficaram ali daquele jeitinho, ataque de gelo no máximo, antivento também, o agitador nível 4, né, nível 5 se eu for utilizar o manto, tempo de esquiva 4, né, eu quis aqui aproveitar, já que eu tinha tempo de esquiva, então botei nível 4, reforço de vida, regeneração de, de, aumento de regeneração também, nível 3, resistência a fogo tá no máximo, olho crítico 3, crítico, exploração de fraqueza 3, saque crítico 3, comer rapidamente que é o Glutão, tá no máximo, é, preço e ferramenta nível 2, e indignação nível 1 ali do manto antifogo, galera. Então tá aqui a build, né, e bora lá encarar a Lunastra pra vocês verem. Beleza, galerinha, bora lá e vem comigo! Bem, galera, chegamos nela, a Lunastra localizada aqui, a nossa frente, já nos viu. Vamos lá, vamos tá encarando ela agora. Vou tentar pegá-la aqui, já, bater com ela ali, ó. Pronto! 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 Não aconselho, galera, vocês ficarem em cima desse fogo azul não, viu? Esse fogo azul aí causa um dano lascado, eu não aconselho vocês a ficarem em cima desse fogo azul não, puxa ela, tira ela do fogo azul, puxa ela pra cá, tira ela dali, pronto, já tá espalhando bastante fogo ali azul, Vou esperar ela vir pra cá Deixa eu sair daqui, vim daqui pra cá Não é interessante ficar em cima desse fogo azul, isso aí causa um dano Bom, o nosso ataque tá bem bacana, galerinha, vocês tão vendo aí, ó A Lunastra, ela toma um ataque, né, forte aí em gelo, galerinha Ela também toma um ataque bom também em água, né, ela também recebe aí um ataque bem bacana com o elemento água, mas é nível 2, então gelo é o maior ataque que ela recebe aí, elemental Então, minha dica é utilizem gelo, galerinha, dano de gelo Explore aí o máximo aí de fragilidade, né, que ela tem aí a gelo Vou tentar pegá-lo aqui Pronto Como eu falei antes, a fiação da arma, né, da dual blade, ela não é aí das melhores, né, mas quebra o galho, né, vocês podem estar vendo que ela tava na fiação azul É, mas quebra aí o galho aí e tal É, vamos lá, vamos continuar, eu vou pegar outra pedrinha aqui Eu vou tentar pegar ela aqui e bater na parede de novo Bem aqui Vamos ver aqui Será que vai? Ah, ela ficou furiosa, não foi? Não tem problema não Bom, como vocês estão vendo, ela tá sentindo bem aí o dano elemental de gelo Estamos derrubando ela Tá bem bacana A nossa afinidade foi pra 63%, né, pelo fato do agitador tá ativo E... ele caiu ali Ah, boa boa O agitador tá ativo e tal, então isso é bem bacana, galerinha Já melhora bastante aí a nossa afinidade, né E também estamos utilizando aqui também Três partes, né, dessa figiva que aumenta a minha afinidade Então é bem bacana isso Como vocês estão vendo também o aumento de regeneração na arma Ajuda muito Né, uxa rabinho Rabinhozinho dela Bom, saí daqui Ela já encheu de fogo ali Essas labaretas de fogo aí, ela acende tudo, então Bem legal, né, bem bacana vim pra cá Ela tá ali no boneco do posto ali Oxa vida Ah, eu vou deixar ela estourar, não vou lá não Vou deixar ela ali Enquanto isso, eu... Não deixou afiar a arma Não tem problema não Foi lá pro boneco do posto? Agora eu tento afiar Bonecão do posto, pronto Tem uma pedrinha aqui que eu vou pegar também Tomar aqui uma bebida aqui Pegou do lado errado, menino Deixa eu sair desse lugar Vem cá, minha filha Encheu de fogo ali Bom Tem muito fogo por aqui Vou sair desse lugar Essas labaretas no chão, ela vai acender tudo Ih, fiquei tordoado Péssima hora pra tordoamento Tá bem que minha resistência a fogo tá no máximo, galerinha Então tá bem bacana Nossa, como tem labareto aqui de fogo Olha isso Olha isso Ih, botou o boneco do posto logo ali Vou tentar pegar ela e botar aí e bater na parede Pronto Pronto Caiu, caiu de novo A gente aproveita Então tá aí galerinha A build tá batendo bem Tá derrubando a Lunastra Eu vou fazer o seguinte Já que eu tô próximo aqui do acampamento Eu vou me reabastecer de novo De mega poções, né, em poção Infelizmente a gente gasta bastante aí Quanto a Lunastra, galerinha Bastante aí Então eu vou reabastecer aqui Pronto Bora lá Bora continuar na pegada Vou pegar aqui umas pedrinhas também no chão Porque ela deve estar embaixo ali da estalactite Eu vou aproveitar disso Aqui ó, pedrinha E vamos lá Continua na pegada, galerinha Então temos aí uma boa resistência, galera Bem bacana aí a resistência a fogo Aconselho aí vocês a porem Resistência a fogo aí no máximo Ajuda muito aí contra a Lunastra Outra coisa boa também é a bebida gelada, galerinha A bebida gelada também é interessante aí Contra a Lunastra, viu? Então eu também bebo uma bebidinha gelada aí Que ajuda também Deixar ela parar aqui Embaixo dessa estalactite Eu vou aproveitar disso Vamos ver se vai Foi Mais uma pedrinha Eu conseguiria Será que vai? Pronto Duas vezes Ela deu mole Aproveita, galera Tem que aproveitar desses momentos aí Ela deu mole ali E peguei duas vezes Fora que ainda tem a estalactite aqui Pra cair na cabeça dela Quando ela parar em cima aqui, ó Tá bem aqui Ué, não pegou Cadê a pedrinha, meu filho? Não pegou a pedrinha Pega a pedrinha, querido Pega aí Isso Cheio de fogo por aqui Tentar sair desse fogo Puxa vida Ela parou ali embaixo Deixa eu esperar ela parar aqui embaixo Não Cadê? É aquela ali? Pronto Não contava Com a minha estúcia Nossa Bate aqui Bom Já tá aí na caveirinha Galerinha Galerinha Tá na caveirinha Vamos lá Pra finalizar aqui Vamos finalizar ela Vamos só afiar a arma aqui Esperar ela ir lá dormir Pra gente finalizar Aí Bem bacana aí Com essa build Eu vou botar um de barris na cabeça dela Também Pra gente aí Finalizar Legal aí A dona lunastra Galerinha Ou a rainha do pó Pra quem não sabe Viu? Temos o Teostra aí Que é o Rei do pó E a lunastra Que é a rainha do pó Botar aqui Dois barris Aqui Na cabeça Dela Oxe 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 Não pegou certo Ali Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha quanto fogo ela botou, sai desse lugar. Esse aí é morte, não é legal ficar ali, esperar ela vir pra cá. Pronto galerinha, finalizada aí a Lunastra, como vocês podem ver o agitador ali, ele parou ali, parou de funcionar, não estava mais ativo, então eu fiquei com 36% de afinidade sem o agitador. E utilizando aqui a arma em punho, vai pra 56%. Então aí, bem bacana né, buildzinha bem legalzinha aí, bem bacana aí, temos aí uma boa resistência elemental aí quanto a Lunastra, resistência a fogo. Ela, no momento algum aqui, ela não conseguiu né, eu nem percebi isso, mas ela não conseguiu soltar a Supernova galerinha, como vocês estão vendo aí, ela não liberou a Supernova dela. Mas é isso aí galerinha, buildzinha bacana, tá forte, tá batendo, tá machucando. E é isso, valeu e até a próxima build, valeu e fui! Tchau! Tchau!